O que é o Conselho Regional de Biologia? Boa noite a todos. Meu nome é Gladstone Araújo. Eu sou conselheiro e coordenador da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biologia, CRBio4, a quarta região. Nós falamos aqui do espaço Gilberto Pedrali, na sede do CRBio4, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais uma edição do nosso Papo com o Biólogo. O nosso evento está sendo transmitido ao vivo no Facebook do Conselho, onde todos os internautas poderão interagir curtindo, compartilhando e enviando perguntas. Além disso, a gravação desse evento será disponibilizada brevemente no canal do CRBio no YouTube. Lembrando que os biólogos e os demais interessados no tema também podem participar através dos canais de comunicação. Podem sugerir outros temas para as nossas futuras edições. Nós temos uma resolução do CRBio, a Resolução 227, que lista, entre as áreas de atuação do biólogo, o inventário, manejo e conservação da fauna. Ou seja, o manejo de fauna é uma área de atuação do biólogo e também de outras profissões. O CRBio, Conselho Federal de Biologia, emitiu uma nota contrária ao Projeto de Lei 6268-16. Mas a nota foi contra este Projeto de Lei, não contra a caça como manejo de fauna, mesmo porque isso acontece no Brasil, como já vai ali e vai ser propriamente falado aqui. Tem uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella que ilustra bem essa ideia. Não há ciência, inovação ou crescimento sem incômodo. E, na edição de hoje, nós vamos falar sobre a legalização da caça e o manejo das espécies silvestres. É uma ideia polêmica e que incomoda muitos profissionais. E a proposta foi trazer dois debatedores de opiniões distintas entre o tema para possibilitar um debate igual e proveitoso e útil para a sociedade. Por sorteio, o nosso primeiro palestrante será o biólogo Romulo Ribon, que será o debatedor favorável à medida. Ele é mestre, doutor em Ecologia, Manejo e Conservação na Vida Silvestre pela UFMG e professor adjunto da UFV, Universidade Federal de Viçosa. E o segundo palestrante, contrário a essa medida, será o biólogo Júnior Augusto do Santo Silva. Também é formado pela UFMG e é analista ambiental do Núcleo de Biodiversidades e Florestas do Ibama, Minas Gerais. Feitas as apresentações, vamos para as palestras e depois um grande debate. Bem-vindos, então, ao nosso papo com o biólogo. Com a palavra, o nosso colega Romulo Ribon. Obrigado, Gladstone. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convívio do CRBio, que teve coragem de colocar esse tema para discussão. E agradecer a presença de vocês também e a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias eletrônicas disponíveis. O Júnior é companheiro de UFMG. Nós temos opiniões divergentes, algumas opiniões divergentes em alguns pontos, mas em várias outras a gente concorda. E esse que é o papel da discussão, justamente você colocar as cartas na mesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro. Quem é biólogo aqui? Quem é estudante de biologia? Estão todo mundo. Então, nós estamos mesmo no nosso meio. Bom, primeiro eu gostaria de começar com esse slide do Martin Luther King. A covardia coloca a questão, é seguro? O comodismo coloca a questão, é popular? A etiqueta coloca a questão, é elegante? Mas a consciência coloca a questão, é correto? E chega uma altura em que temos que tomar uma posição que não é segura, não é elegante, não é popular, mas o temos de fazer porque a nossa consciência nos diz que essa é a atitude correta. E por isso mesmo eu estou aqui hoje. Próximo. É necessário a gente fazer algumas definições logo de início, com relação a alguns termos que são usados de forma muito ambígua no vocabulário geral brasileiro. Existe muito uso ambíguo desses termos aí. A conservação é o uso racional de um recurso natural renovável. Isso foi definido pelo Aldo Leopold lá na década de 30. E a preservação seria o não uso ou a proteção integral de um determinado recurso. A fauna cinegética, que recebe esse nome de game, a wildlife em inglês, a wildlife é mais genérica, envolve todas as formas de vida, é a fauna com potencial de uso na caça esportiva, através da colheita ou do abate na natureza. Próximo. Em que se baseia a caça esportiva, o manejo da fauna? Ele se baseia, como na exploração de qualquer recurso natural renovável de forma consistente e técnica, em você aproveitar aquele excedente populacional que é produzido anualmente após o período de descanso reprodutivo, produzido por aquela parte da população dos animais conhecidas como estoque reprodutivo, que vai se reproduzir e vai ultrapassar a capacidade de suporte do ambiente para cada uma dessas espécies, e que ao final do período reprodutivo, na primavera e no verão, vai morrer por fome, doenças, parasitas, acidentes, clima, caça, predadores e outros fatores diversos. E você pode aumentar, obviamente, a capacidade de suporte desse ambiente através de técnicas de aumento da taxa de natalidade, basicamente o quê? Dando comida e local de alimentação, e diminuição da taxa de mortalidade. Por exemplo, regulamentando a caça ilegal durante o período da reprodução. E é o que não acontece aqui de forma concreta mesmo no país. Então, a base biológica da caça é essa. E a gente tem que discutir a exploração de qualquer recurso natural, seja ele caça, seja ele fauna, seja ele planta, produtos florestais, produtos não madeireiros, em cima disso daí. Próximo. No entanto, a gente precisa ter um entendimento, tanto dos dispositivos legais que regem as ações do biólogo com relação aos recursos naturais renováveis, e com relação à parte técnica também, e aonde a gente vai poder atuar. E ninguém mais do que o biólogo e o ecólogo vai poder atuar como manejador de fauna. Ninguém mais estaria mais preparado, teoricamente, do que nós para atuar nesse meio, em parceria com profissionais de outras áreas também. Isso aí eu peguei do site da ANDA. Existe toda agora uma discussão em cima do projeto de lei 6.268, de 2016, Federal Valdir Colato. E aqui, de fato, o projeto do Colato prevê a anulação da lei de proteção à fauna, que esse ano faz 50 anos. Só que existe uma má interpretação, que ela anula a lei que protege a fauna, como se a lei de proteção à fauna, de 1967, não previsse o uso sustentável da fauna brasileira. Está lá na lei. Próximo. Então, a caça no Brasil e no mundo, como é que ela é? Próximo. Ela acontece, sempre aconteceu entre os europeus, por exemplo, e quando eles chegaram aqui no Brasil, a caça continuou. Essa aqui é uma foto lá do Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. Próximo. Ela ocorria e ocorre de forma ampla e restrita entre as comunidades tradicionais, principalmente entre os índios, mas fora das comunidades indígenas também. Próximo. E ela não ocorre de hoje. Se nós estamos aqui hoje, foi porque nossos ancestrais usaram a fauna de alguma forma. Não tinha ancestral vegano. Nada contra os veganos. Eu já tentei até ser vegano, mas não consegui ser vegano. Durante um ano eu tentei, mas não consegui. Enfim. Mas nossos ancestrais caçavam. Então, se você olhar para trás de 10, 20 gerações, para trás de você hoje, você nem sabe quem foram os seus ancestrais. E, certamente, todo mundo usou algum recurso da fauna para poder sobreviver e da origem àqueles que nos geraram e nos permitiu chegarmos até aqui. Próximo. Essa caça, ela é bem representada nas pinturas rupestres ao redor do mundo inteiro. Próximo. Ela ocorria também de forma ampla nas comunidades indígenas de outros países, como a caça de búfalo lá nas planícies centrais da América do Norte. Próximo. No entanto, à medida que a população humana mundial foi se afastando cada vez mais do campo e se concentrando nas cidades e tendo cada vez menos convivência com o meio rural, seja ele modificado pelo homem através de plantações, de plantio de pasto e tal, ou através do manejo semi-intensivo de áreas de pastagens naturais, ou seja, área com floresta, a gente acabou fechando os olhos para a questão do manejo da fauna. A gente está cada vez mais distante do mundo real. E, como o Aldo Leopold coloca, para muitas pessoas, o campo é só uma área onde se produz comida entre uma cidade e outra, só. E, de fato, é isso. Próximo. E, para muitas pessoas, a visão que se tem da natureza é essa daí, uma coisa mágica, intocável. E é. Alguns têm suas perspectivas, seu lado espiritual, que interpretam essas coisas de diferente forma. Mas muita gente considera a natureza como algo intocável, o que é um paradoxo para a nossa própria sobrevivência. É impossível eu não usar a natureza se eu quiser ficar vivo. Próximo. E aí a gente entra nessa questão. A caça não é proibida no Brasil? Por que a gente está discutindo isso aqui? A gente ouve muito isso. A caça é proibida. Próximo. Ela pode até ser, mas a gente vai ver que não é. Esse artigo aqui é da revista Ecology and Society, publicado em 2015, e foi o artigo premiado pela revista durante o ano 2005. Foi um dos artigos mais lidos e teve uma grande... Perdão, uma grande repercussão. Ele avalia a caça legal, a caça esportiva legal no Brasil, através do YouTube, dos posts do YouTube. E o que eles encontraram? São milhões de visualizações, são milhares de posts de caça legal no Brasil. Basta entrar aí agora no YouTube, eu cheguei em casa e procurar. A caça ocorre de forma ampla, geral e restrita, apesar dos esforços das autoridades para tentar... A gente sabe, dos colegas do IBAMA, a luta que é, dos colegas que estão nas unidades de conservação, a luta de outurno que é contra a caça furtiva. E não consegue parar. E com a população aumentando, a gente sabe que não vai parar. O nosso modelo tem que ser rediscutido. E por isso mesmo a gente está aqui. E a prova disso, uma das provas disso, está aqui. O artigo é acesso livre. Próximo. E, por conta dessa percepção de vários atores brasileiros no campo da pesquisa científica, começa a haver esse tipo de discussão como a gente está tendo aqui hoje. No começo do ano passado, eu me surpreendi com o convite da revista Ciência Hoje, publicada pela SBPC, para que eu escrevesse um artigo na sessão polêmica para a revista sobre a questão de caça. E eles procurariam outra pessoa para escrever contra a questão de caça. Eles não conseguiram encontrar ninguém para escrever. disseram, então, que publicariam um artigo nessa sessão opinião. E nesse artiguinho tem muito daquilo que eu trouxe para falar aqui hoje e das coisas que eu tenho pensado. Próximo. Mas não foi só a SBPC. Na semana passada, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a fundação de pesquisa mais rica do Brasil, promoveu esse workshop sobre pesquisa aplicada à gestão de fauna silvestre, incluindo a fauna ameaçada de extinção, espécies invasoras e também a caça como ferramenta de manejo. Convidou pesquisadores de vários lugares do Brasil. A apresentação está toda disponível na internet. Vale a pena colocar lá e ficar ouvindo, enquanto biólogo. É difícil a gente atender a todos os eventos, mas vale muito a pena a gente acessar esses vídeos e ouvir lá, enquanto você está fazendo alguma coisa que não demanda muita atenção, ou então pegar exclusivamente para assistir esses vídeos. Ou seja, a discussão está aí. A questão do projeto de lei do colato, como bem apontado pelo Adriano Paglia, na Assembleia Legislativa, na audiência pública que nós tivemos na Assembleia há cerca de um mês atrás sobre o projeto do colato, ela foi muito clara. Ele falou que ele examinou umas dez vezes o projeto e disse que grande parte dos capítulos já são abordados pela lei brasileira. Só tem duas partes que não estariam contempladas na lei atual. Uma delas é a questão da introdução de espécie exótica, permissão para a introdução de espécie exótica. Então, vamos lá. Próximo. O que nos diz a Constituição? Próximo. Sob a política agrícola e fundiária da reforma agrária, com relação à propriedade rural, ela deve ter utilização adequada dos recursos naturais disponíveis. E a preservação do meio ambiente. Preservação do meio ambiente é óbvio. Se a gente destruir o meio ambiente, não vai ter meio ambiente para se conservar, para se usar. Então, é óbvio. A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, a gente só faz com técnica. Não adianta vir no achismo. A gente já tem que passar da espécie que a gente acha que vai dar e não trabalha com base técnica em cima do manejo dos recursos naturais. E a fauna brasileira tem ido, basicamente, por água abaixo. Basta ver o aumento do número das espécies ameaçadas de extinção a cada nova edição da lista brasileira de espécie ameaçada. Próximo. Então, com relação ao meio ambiente, no artigo 225, o que mais o biólogo tem, normalmente, tem acesso e acessa, ele prevê que deve-se proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas se colocam em risco, sua função ecológica provoca a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Esse último item aqui é que tem causado muito problema e até um refreamento em qualquer tentativa de manejo de espécie, inclusive do javali, que é reconhecidamente como a espécie de invasora mais danosa do mundo. Tem um colega meu, um grande amigo meu, que é gestor de unidade de conservação aqui em Minas Gerais, e o pai dele, um tempo atrás, ele me contou que o pai dele deu o seguinte conselho a ele quando ele estava entrando no serviço militar no BI aqui em Belo Horizonte. ele falou, meu filho, nunca obedeça uma ordem estúpida. E, às vezes, nas leis da gente também tem coisas estúpidas, que entram inadvertidamente. Olha o fórum privilegiado. É mais ou menos o mesmo pé. Então, a gente colocar isso daqui, abre o leque muito grande para que você não consiga fazer manejo com nenhuma espécie. Próximo. Da ciência e da tecnologia, pode passar, Igor, por favor. Da questão da ciência e tecnologia, aí pode parar aí, ela vai prevendo que o Estado deve incentivar o uso da ciência no desenvolvimento do país, na resolução dos problemas dos estados e dos municípios. Ora, pesquisa com fauna, com ecologia de populações, ecologia de comunidades, não é pesquisa científica? É sim. Então, a gente tem que usar a Constituição a nosso favor. tudo isso voltado para a resolução de problemas do país. Ninguém nem aqui resolveu o problema para a gente. Nós, enquanto sociedade, enquanto biólogos, que temos que botar a nossa cabeça para funcionar, às vezes mais do que o coração, mas o coração é importante também, para poder tentar resolver essas questões. E o que é que diz a lei de proteção à fauna? Tão falada a lei de proteção à fauna, de janeiro de 1967, o poder público criará, entre outras coisas, vale a pena todo mundo ler a lei, parques de caça federais, estaduais e municipais, onde o exercício da caça será permitido, aberto todo parcialmente ao público, em caráter permanente ou temporário, com fins recreativos, educativos e turísticos. Está lá, na lei de proteção à fauna. Então, quem fala que a lei de proteção à fauna vai ser, o fim da lei de proteção à fauna vai ser o fim da fauna brasileira, porque vai permitir caçar, não sabe o que está dizendo. Próximo. O poder público estimulará a formação e funcionamento de clubes, sociedade amadorista de caça, e por aí vai. Próximo. Pode ir passando, Igor. Eu não vou ficar passando aqui em cima de detalhes da lei, só para fechar. No artigo 24 da lei, ela prevê o pagamento de licença, registros e traços previstos na lei, recolhidos ao Banco do Brasil, em uma conta especial, específica para recursos da fauna, para se manejar a fauna. Isso tudo ficou só no papel, infelizmente. Próximo. Aí vem as penalidades, pode passar. E etc., pode passar. É extremamente importante a gente entender, então, que a lei de proteção à fauna, ela prevê a caça e o manejo das espécies com potencial para a caça. Quando a gente fala em caça, é importante abrir esse parênteses também, a gente não está falando em caça indiscriminada. As pessoas, às vezes, usam de má fé e colocam lá a foto da espécie ameaçada de extinção com a espingarda apontada para o bicho, num cartaz tentando combater a caça de um modo geral. Não é assim que a coisa funciona. A coisa funciona direcionada para as espécies cuja biologia, cujas taxas reprodutivas de natalidade e as taxas de mortalidade permitem um uso sustentável da população. A gente não pode usar produto não madeireiro na floresta? A gente não pode usar... Não tem manejo sustentável de floresta para usar madeira de lei? Por que não fauna? Ah, porque... Não vou entrar... Eu sei que vai vir pergunta nesse sentido. O que é a conclusão que a gente chega com a, então? A lei, ela permite caça. Ela só não foi regulamentada. Não tem regulamentação para isso. E, para quem quiser se inteirar mais, vale muito a pena ler esse artigo aqui. O próximo, Igor. Aqui está em letra maior, da Revista de Direito Público da Procuradoria Geral do município de Londrina. Foi publicada pelo advogado Guilherme Cortes Pinheiro a regulamentação da caça no Brasil. O que conta todo o histórico dessa questão. Próximo. Aí entra a questão da caça. de novo do workshop lá da FAPESP. E aí eu venho com essa imagem aqui de um senhor lá do Vale de Equitinhonha, que representa muito bem a realidade da grande parte do meio rural brasileiro. Quem anda no mato aqui, quem é biólogo que vai para os cantões, como eu faço desde antes de pegar o canu de biólogo, sabe que isso aí é realidade. Você encontra com gente armada o tempo todo caçando e caça o ano inteiro. Isso não é certo. A gente precisa de educação para a questão da caça em bases técnicas. E as pessoas caçam o ano inteiro, o que cai para esse senhor, que aparece na frente, andou, morreu. Não tem dessa. Não tem critério. Mexeu, morreu. E muitas vezes o cara fala assim, senhor caçou? Não, não caçei, não. Passou na minha frente, eu achei. Tem muito disso. É caçar quando você vai atrás. Agora, se passou na sua frente, você achou. Próximo. E essa aí é outra visão, lá no fundo da casa desse mesmo senhor, que isso é generalizado no país inteiro. Qualquer fundo de grota que você anda, aí você encontra a arapuca montada. E o que entrou aí vai para a panela. Vai igual a Rafinha. Próximo. A minha primeira experiência com caça foi nesse projeto aqui, do antigo BDF. Na época, eu era estudante de biologia. Era, assim, quase um ninja contra a caça. Não aceitava a caça de jeito nenhum. Criticava até a coleção de aves lá da UFV, onde eu estava estudando. Eu achava um absurdo aquele monte de bicho na gaveta, porque eu não tinha essa noção do biólogo de que são necessárias coleções científicas com um número significativo de amostras. A minha visão era muito estreita. E a primeira experiência que a gente teve foi nesse projeto aí, que acabou que foi engavetado depois. Próximo. E, na época, a gente trabalhou nessa área aqui, em Três Marias. Próximo. Essa questão da caça ficou esquecida. Eu fui trabalhar com passarinhos de insetívoros em fragmentos florestais. Direcionei minha pesquisa para inventário, para várias coisas. Trabalhei com plano de manejo de unidade de conservação. E, em 2011 e 2012, eu tive a oportunidade de participar, através da CAPES, de fazer um estágio pós-doutoral na Universidade de Wisconsin. Próximo. E o Wisconsin é a Minas Gerais americana, a terra da cerveja e do queijo. Isso só troca a pinga pela cerveja. Próximo. A população... Tem gente que está aí. A população... A densidade populacional é de cerca de 40 habitantes por quilômetro quadrado. Próximo. E com o que eu comecei a me deparar? Onde eu andava, eu via fauna. Ganso canadense. Próximo. Marreco para todo lado. Marreco. O Grou, que tinha sido praticamente extinto no início do século. Próximo. O veado de calda branca, que é uma das espécies mais abundantes no país. Próximo. Aqui é um trecho da horta orgânica que a gente tocava lá em parceria com vários outros moradores da vila, lá onde a gente ficava. E aqui tem... Volta aí. Esse bichinho aqui... Pode passar. É esse aí. Quem anda no mato aí sabe a dificuldade que é de se ver coelho silvestre. Lá você tropeça em coelho. Próximo. E aí eu comecei a me perguntar. Falei, pô, aqui tem caça. Eu sei que tem caça. E eu vejo tanto bicho. No Brasil, eu não vejo essa quantidade de fauna que eu estou vendo aqui. Tem alguma coisa errada. E aí eu resolvi ir atrás dos dados sobre caça no país e encontrei essa avaliação que eles fazem a cada cinco anos. E, para minha surpresa, havia 12 milhões e meio de caçadores no país. Próximo. E no estado onde eu estava, 697 mil caçadores. E você vê fauna para todo lado. Aqui a gente não vê fauna para todo lado. Igual lá, não. Próximo. Essa situação é assim hoje. Ela não era assim no início do século. Isso até foi falado aqui hoje, no primeiro papo com o biólogo, pelo Marcos Araújo. Que é incrível que o Brasil não faz manejo de fauna até hoje. Todos os países quase fazem manejo de fauna, o Brasil não faz. Por volta da década de 30, esse desenhista aqui, o Jay Darling, foi um grande ativista para o fim da caça indiscriminada no país e para a criação de refúgio de fauna, para que fosse possível se continuar caçando. E ele publicou vários cartoons relacionados a isso. Ele mostra que, em 1920, um monte de patos chegando no banhado. Em 1930, o negócio forrado de caçador. E depois, em 1940, um professor explicando para os alunos que olha o que acontecerá com os patos daqui a mais algumas estações de caça. E que entraram na lista de espécies amensais e de espécies extintas no país. Próximo. No entanto, o Darling se articulou com políticos e teve a ideia de fazer o duck stamp. Era um selo que existe até hoje que o caçador comprava para ajudar na conservação. Basicamente, pode passar, Igor. Na compra de terras. Então, como é que era a situação de conservação nos Estados Unidos na época? Tinha muito poucas áreas refúgio de fauna silvestre. 51, mais ou menos, em 1909. E hoje, são 562 refúgios espalhados pelo país. Em grande parte, a pesquisa e a compra dessas áreas é bancada com o quê? Com recurso injetado por caçador. Próximo. Quem quiser se informar melhor, entender essa história com mais calma, entra no site da Universidade Cornell, do Laboratório de Ornitologia, e está lá toda a história e como caçadores e artistas ajudaram a salvar as aves aquáticas da América. O waterfall é... São as aves que eles usam lá como caça. E isso está na página do Laboratório de uma das instituições mais respeitadas em pesquisa ornitológica. Próximo. Pode passar. E aqui, em Minas Gerais, tem esse quadro. Nenhum caçador registrado, com exceção do javali agora. O curso oficialmente gerado por caçadores, zero. E total oficialmente conservado por caçador, total de áreas, zero hectare. E a gente tem uma densidade populacional mais ou menos semelhante àquela lá do estado de Wisconsin. Ah, mas o Wisconsin é o primeiro mundo, a gente não pode comparar. O Suriname tem caça. O Peru acabou de estabelecer uma política de uso da fauna, agora usando caça, em 2015. O Chile tem, o Uruguai tem, a Argentina tem. Basicamente, só nós aqui na América do Sul não temos uma política regulamentada. Dá trabalho? Dá. É de um dia para o outro? Não. Nós vamos virar Estados Unidos e Europa de um dia para o outro? Não. Mas a gente tem que começar a pensar dessa forma. Ou você coloca valor em alguns elementos da fauna, ou então, como ele não vale nada, você joga ele para o lado. Igual aqueles bagulhos que você tem em casa lá, que a coisa velha não precisa, você joga ele para o lado. Próximo. Então, se não há caça por aqui, eu pretendo preservar a natureza, há algo de muito errado. Próximo. Porque o que a gente vê é isso daí. O mantra é, vamos salvar a natureza, vamos proibir a caça para conservar a natureza. E isso aí que a gente está fazendo de conservação, você fala para o produtor, você não pode mexer na mata, você não pode usar fauna, você não pode usar nada. E isso aí que acontece. Isso aí é outra visão. Isso aí é lá no Espírito Santo, próximo da foia do Rio Doce. Isso aqui é no Vale do Rio Doce, entre o Rio Doce e o Mucuri, na região de Teoflotone. Isso aqui é o Rio Doce uma semana antes de receber a lama da Samarco. Isso daqui é uma lagoa marginal na região do Jequitinhonha, onde, segundo o seu Geraldo Matos, que é um grande ornitólogo, muito conhecido aqui em Minas Gerais, é um dos ícones da nossa ornitologia, ele via milhares de aves aquáticas na década de 70. E hoje é isso aí. Então, nossa, esse argumento de se ir contra a caça para conservar o meio ambiente, ele morre por aqui. Próximo. Então, a gente precisa mudar urgentemente a nossa forma, quase exclusivamente preservacionista de proteção da fauna, nos últimos 29 anos, porque, considerando a Constituição, para uma que englobe mais conservação em larga escala, com pesquisa e uso racional de sua fauna cinegética, manejo e formação de caçadores conscientes. Não apenas em unidade de conservação, comunidades tradicionais e observação de aves. Todos eles são importantes. A gente não pode incluir a fauna como recurso natural renovável. Essa visão de que os bichos são intocáveis, como as vacas na Índia. E na Índia é só a vaca que é intocável, porque o resto tudo vai para a panela. Então, a conservação sem a participação ativa da sociedade, especialmente os produtores rurais, por vontade própria, não vai funcionar como deveria. Então, a gente tem que colocar o biólogo, tem que colocar os produtores rurais, tem que colocar os agrônomos, temos que colocar os dinheiros florestais, profissionais de todas as áreas. Eu tinha bastante mais coisa para falar, mas tenho que encerrar. Lembrando que é uma avenida aberta de trabalho para os biólogos. Nós não temos a carreira de manejador de fauna silvestre, que tem praticamente o mundo inteiro. Obrigado. A história é longa, e tinha muito slide ainda para falar. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Romulo.